Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Software Da Hora E nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer a importação de contatos do seu cartão micro SIM para a agenda do seu Moto G Inicialmente vocês devem tocar nessa figura do telefone aqui, tocar nessa opção e tocar em importar e exportar Aqui vai aparecer essas opções, quando aparecer essas opções vocês vão lá e selecione importar do cartão SIM Agora o Moto G vai fazer uma leitura do seu cartão SIM para saber quais são os contatos que existem no mesmo Após achar os contatos do seu cartão SIM para que você execute o processo de importação é muito simples Vocês vão tocar nessa opção e tocar em importar tudo Agora é só aguardar os contatos serem importados Observe aqui que eu tenho 116 contatos no meu cartão micro SIM E que automaticamente todos esses contatos estão sendo importados para a minha agenda de contatos aí no Moto G Pronto o processo de importação terminou Quando eu tocar em todos os contatos eu vou conseguir agora visualizar todos os contatos que estavam presentes aí no meu cartão micro SIM Aqui diretamente na agenda de contatos do meu Moto G Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço e até o próximo Tchau